Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, acabamos de alinhar aqui para a classificação, na verdade eu ia deixar para andar depois, mas começou a chover, olha lá, eu só treinei no seco, então vamos ver se a gente consegue pegar a pista seca para a gente poder fazer uma nota de qualificação e boa, e é isso aí, tomara que a chuva não aperte, vamos acelerar, é bem diferente andar à noite, porque não te dá tanta confiança de ir com o TPS, tipo lambendo tudo, sabe, a visibilidade nunca é 100% igual a luz do dia, mas está saindo o desafio, está saindo o desafio e vamos tentar trazer a melhor pontuação possível, bora lá. Rafa está logo atrás aí, bora, vocês podem ter os dois pilotos da NSC Garage, vou assistir lá do telão, melhor lugar para ver, e já estão indo para as classificatórias, é isso aí. Rafa também, está com a gente da NSC Garage, vai ó, no meio de locomoção, e aqui que vai ser o bichão, aqui tudo vai acontecer, que isso. E rapaziada que vim de carro, vai sepacionar os carros nas vagas aqui, ó, demarcada, vai conseguir ver o espetáculo, olha lá, isso é de pilotos, vou mais pertinho para vocês verem. Olha lá, o coque já está descendo. Primeira volta. E é isso aí, vou aguardar o de Rafa descer. Olha lá, deixa dos pilotos, André Abrano já fez a primeira volta do 38, Rodolfo Cunha 77 e bora para o próximo piloto. Olha lá. É isso aí. Olha aí, rapaziada. Olha, não tem coisa melhor. Ele está de novo no chão. Olha o Andrézinho nosso. Suavidade, tranquilinho. Olha aí, o telão aí quer ver mais perto? Dá um zoom. Dá um zoom, largou. Lá vai o Peterson Lima para a sua primeira volta de qualifier. Lançou, preparando para passar para o primeiro outside zone, vamos ver se ele preenche bem. Passou fora da caixa, segundo outside zone, passou no meio, primeiro inside clip, vamos lá. Passou bem no primeiro inside clip. Hum, o muro ali, a fumaça tampou. Bem forte o Peterson, hein? Aquela alongada ali dessa curva que é muito longe para a próxima. Vindo para finalizar. E termina forte o rapaz, hein? Ih, que é isso? Diego subindo agora. Primeira passada. Diego se preparando. Primeira volta. Largou. No ângulo muito bom, Diego. Preencheu o primeiro outside zone, vem para o segundo. No muro. É isso aí. Vem para o inside clip. Dentro de todas as linhas do inside clip. Vem para o quarto outside zone. Finaliza a volta. Que volta, hein? É o maior. Primeira volta concluída. Tudo certo. Dá para melhorar. Se não tem mais de interno, a bateria da GoPro acabou. Mas... Eu vou dar mais uma puxada. Vou tentar fazer uma volta boa para fazer só todas as voltas de qualificação. Se eu não conseguir, eu faço a terceira. Mas a minha ideia é por falar tanto de carrafo, tanto de veneiro, tudo. Mas foi legal. A primeira volta foi bacana. Olha lá. Diego tirou 96. Inverte os números. Não é? Está ligado, né? Olha o Rafa. 79. Que isso? Essa etapa de noite está se prendendo, hein? Que que é isso? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos te avisar. Dieguinho subindo. Dieguinho continua em primeira até então. Chegando. Bora para a segunda volta. Lá vem o dia e vai lançar. Tome. Que ângulo, hein? Lá vem o dia e vai lançar. Tome. 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 meu deus que lambida no muro nossa senhora papai vambora linda e termina mais uma volta espetacular que que é isso fala aí que pariu cada lambidona não é só traseirada volada vou esperar aqui para ver a nota dele é o replay zão olha como ficou bonito meu a pista e pensar que você tá aqui né e escala tudo ali a fumaceira torando o rolo drone zão vamos ver eu quero ver essa próxima aí ó essa foi caraca e tome ó não deu pra ver que pegou muita coisa o que é isso olá vamos ver se ele vai mais ou não eu acho que vai ficar na mesma linha arturzinho então disso não é em torno disso se subir sobe ou dois ou baixa dois subir quatro a gente fica feliz também acho que subir quatro células vai sair daqui dando cambalhota né vai logo mano e aí vamos esperando aqui ela andré já voltou lá de cima ele subiu viu de dezembro eu vou ver a nota eu falei vamos ver nós é meu deus ansiedade meu acho que dá um sensinho para sair não para fora para fora eu não vou mostrar para fora da minha cara mentira eu falei papai eu baixava dois não subia dois para de fofoca aí ó esquece rapaziada vou lá contar para ele vambora eu vou contar ao vivo tem que falar na cara dele é eu vou falar ele tirou 10 vamos lá contar para ele e aí quanto que foi a segunda volta quantos age 98 caralho caralho monstro papai essa volta foi da hora foi relógio mas o que eu acho que você perdeu foi no nesse aqui no outside 4 faltou um pelinho você entrou tipo no 4 tá ligado nem tô no 5 entendi mas tá bom para caralho nem vai dar terceira volta então dia tá joia tá joia o carrinho tá meio mal menos vamos tirar as velas aqui para dar uma olhada mas mano examba ela tá tezão ela tá na mão tá ligado tá ligado é muito bom mano passa uma confiança o carro é é good velho é good tô curtindo bastante vamos ver agora tirar velinha vamos olhar as queima das velas e puxar o log também ver se tá tudo em ordem deixar tudo pronto para amanhã para o hotel descansar vamos colocar os pneuzinhos novos bem que eu acho que esse ainda tem bastante pneu vamos ver na volta de classificação eu utilizei os Delint Thunder pneuzinho Delint Thunder aqui ó Thunder D7 pneuzinho bom Libra tá baixa né eu pedi para entrar com 20 libras então ó tá pegando bem tipo o ombro até pegando a mais do que deveria tem que andar com uma libra um pouquinho acima para o pneu já ser um pneu com perfil muito baixo né um perfil 35 e comeu bem né Di comeu bem comeu um pouco a mais do que deveria tá vendo essas marcas aqui ó sim chegou dobrar né aham então tá com uma libra baixa a gente já sabe que vai usar 2,5,5,35 não pode ser 20 libras tem que ser umas 22,23 tem que testar o carro agora com livra diferente para a gente achar o cenário ideal mas mano tensão velho tocada limpa puta carro respondendo bem para caralho demais dá para ver que estava confiante colocando ali né muito da hora velho muito da hora estou entrando ali no Moro viu tá 98 né rapaziada fim do dia fim do briefing temos o resultado aqui ó primeiro lugar ficamos nós com 98 pontos segundo lugar Peterson Lima com 91 pontos terceiro lugar André Bueno e quatro lugar com esse cara aqui ó Gustavão parceiraço da FuelTech eu deixei hoje viu para de fofoca você não conseguiu eu deixei quarto porque aí eu pego na semifinal pra poder vazar dele no campeonato ele vai ter que ficar pra terceiro e aí eu passo pra final aprendeu a jogar estratégia vamos ver amanhã então Gustavão você é de bola mano e isso aí galera quinto lugar ficou o Japa da BM sexto Trindade sétimo Cunha oitavo Sartor nono Gabriel Ramalho décimo Rafael Maiorca enfim e as outras galera muita gente quebrou muita gente teve problema com o carro mas o importante é que a gente conseguiu trazer o resultado o carro tá inteiro já tá com os pneus novos pra amanhã é abastecido com óleo revisado tudo certinho então amanhã é só chegar na hora dos treinos fazer uns treinos de tonem com a galera e aí esperar a hora das batalhas as chaves pra gente poder acelerar com os dois pés também demorou? então se vocês gostaram do vídeo deixa o seu like se inscreve no canal e até amanhã fui!